Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou gravar um vídeo aqui, vou tentar ser bem rápida para ajudar quem está iniciando com os bordados, quem adquiriu, principalmente essa daqui, a Brother PE810N. Tem muita gente me perguntando algumas coisas básicas, aí tem uma amiga aqui do Facebook que me perguntou, aí eu vou fazer um videozinho para mostrar para vocês, é bem para iniciante mesmo, para quem não tem muita noção ou nenhuma noção dos bordados da bordadeira, e ela me perguntou sobre o aplique, como que faz? Eu vou mostrar mais ou menos desde quando eu pego uma matriz num grupo no Facebook, por exemplo, que tem vários grupos no Facebook que disponibilizam matrizes que são grátis, tá certo? A gente não pode estar disponibilizando matriz paga aqui, se a pessoa tem muita gente que vende as matrizes, essas aí não, aí tem os grupos que colocam as matrizes que são gratuitas, Então, aí a gente vai no grupo, seleciona lá a matriz que quer, ver se está no formato da sua máquina, e coloca o passo para o pendrive, ajusta se for necessário o tamanho, e leva para bordar. Então, eu vou mostrar mais ou menos como que é feito esse processo, tá gente? No programa que eu vou usar o InBirds, para poder fazer esse ajuste na matriz, eu não mexo muito com ele, o mais que eu mexo é para escrever nome, e para fazer ajuste de tamanho, então eu não tenho muita noção, e mesmo porque ele também não é em português, parece que é em espanhol, mexo muito pouco, então eu não sei falar muito para vocês, Eu vou dar uma mostrada rápida no que eu uso, e que ajuda muito para fazer os bordados, então vem comigo. Essa daqui é o Facebook meu, aqui do ateliê, e eu vou pesquisar, eu já sei que tem essa aqui, PE770, essa aqui tem matrizes, Então, eu vou entrar aqui, ó, vou vir aqui, ó, do lado, e eu quero uma matriz de ursinho, aí eu vou digitar aqui, ursinho, eu vou pôr aplique, que é o que a gente está querendo aqui, tá? E vou vir aqui na lupa para pesquisar, aí vai me dar várias opções de matriz de ursinho e aplique, certo? Eu vou tentar pegar uma mais simples, geralmente, gente, fica nos comentários, ou se não, a pessoa põe a foto, tá vendo aqui, ó, urso, aplique, Aqui está mostrando a extensão, esse daqui é o PS, é da PE810, ela tem essa extensão, então serve. Olha aqui, às vezes a pessoa coloca a foto embaixo, geralmente ela põe o arquivo, depois ela coloca nos comentários a foto, tá? Gente, eu vou pegar esse daqui, que eu não tenho ele ainda, que eu achei bonitinho, aí tem a foto dele aqui, e aqui embaixo tem o arquivo, Então, eu vou baixar para uma pasta do meu computador, você vê aqui, ele vai baixar, olha, ele está baixando aqui, ó, já está baixado, Aí eu vou clicar aqui, vou pedir para mostrar na pasta, vou copiar ele aqui, e vou colar na minha pasta, que só tem bordado de ursinho, matriz de ursinho. Eu já salvei, gente, e a minha pasta é essa daqui, ó, no computador é essa minha pasta, que eu uso para poder gravar todas as matrizes. Aí aqui, eu tento organizar por tema, aí eu tenho uma aqui, que eu já salvei nela, né, que é ursos. Tem umas que estão soltas, aqui, ó, ursos. Aí eu vou clicar, a matriz está por aqui, tenho que achar ela. Pessoal, eu tive que fechar, que apareceu uma mensagem do Windows, ele fechou tudo aqui, Aí eu abri de novo. Está aqui a imagem. Como eu já tenho o embird aqui, eu vou, ó, o meu está aqui, ó, esse programa aqui. Eu não sei que ano que ele é, não, não lembro. Mas eu já tenho ele instalado aqui. Eu vou dar dois cliques aqui na minha matriz, ela vai abrir já no embird. Aqui ela me mostra o tamanho, lá, o tamanho é de 79.5 por 90.8. Eu vou alterar esse tamanho. Aí eu venho aqui, ó, editar e clico aqui. Ó, o tamanho do bastidor é o menor, tá? Eu quero esse urso mais... Eu quero ele um pouco maior. Vou usar nesse bastidor mesmo. Aí eu venho aqui do lado, ó, tem essa folhinha aqui, ó. Clica nela. Ele me dá o tamanho em milímetros, tá, gente? Isso quer dizer que ela tem 7,9 centímetros de largura por 9 ponto... Quase 9,1 de altura. Eu quero que ela tenha um pouquinho mais... Lembrando que tem que respeitar o tamanho do bastidor. Eu quero que ela tenha 8,5. Aí ele, automaticamente, aqui, ele já vai fazer o proporcional aqui na altura. Então, eu quero o menor um pouquinho. 8,3, ó. A altura vai ser 9,4. Aí eu vou dar ok. Eu vou salvar no meu pendrive. Meu pendrive já tá aqui, ó. Eu tenho uma pasta dentro do meu pendrive só pra matriz. Aí eu vou vir aqui, ó. Guardar como. Eu deixo essa opção marcada aqui, ó. Não mexo, não. Vou em ok. Aí eu vou salvar lá no meu pendrive. Ó, já aqui já tá dentro da minha pasta no pendrive. Eu coloquei esse nome aqui. Eu não ligo pra essa questão do nome que vai salvar, não, tá? E vou em salvar. Eu costumo conferir se salvou. No começo eu tinha um problema. Aqui estão todas as matrizes que eu salvei na minha pasta no pendrive. Vamos ver cadê a do urso com o coração. Aqui, ó. Ela está aqui, ó. Então, eu vou pegar agora e vou levar o pendrive pra máquina e arrumar o bastidor e começar o bordado. Bom, gente, o pendrive já está aqui na máquina. Já arrumei o bastidor. Essa luz vai atrapalhar, mas não tem como. Ligou a máquina, essa luz acende. Mas eu vou chegar mais perto pra vocês verem. Eu coloquei três camadas de entretela. Eu uso a entretela rasgável. E ela não é muito fininha. Mas como eu vou fazer esse aplique na fralda, a fralda é muito difícil de bordar. E pra não perder o trabalho, eu coloquei três camadas. A minha linha tá aqui, gente, e ela tá no chão. Porque eu não tenho suporte ainda pra colocar ela atrás. Eu prefiro deixar ela no chão. Porque se eu deixar ela na mesa aqui atrás, a probabilidade do fio agarrar em algum lugar é maior do que se eu deixar aqui no chão. Isso eu falo porque eu já fiz vários testes. Então, eu vou vir aqui no pendrive. Vou localizar minha pasta, que é matrizes. Aí aqui eu vou procurar o bordado que eu salvei, que eu quero fazer. Que é o ursinho com coração. Ele está aqui, ó. Aí eu vou clicar nele. Aí ele vai mostrar aqui o bastidor maior, 3x18. E o outro menor. Dá pra fazer ele, né? Eu vou selecionar o menor, que é o bastidor que eu coloquei lá na máquina. Olha ele. Pera aí. E vou definir. Ó. Tá aqui o bordado. Certo? Eu vou colocar aqui. Eu coloco assim, gente. Eu não sei se é a melhor. Se tem algum outro jeito de fazer. Fim de edição. Aí aqui eu consigo movimentar os lados pra cima e pra baixo. Que eu quero deixar a matriz. Eu quero desse jeito mesmo. Aqui, ó. Essa setinha aqui. Essas pontilhadinhas aqui. É pra eu ver qual que é a área total que ela vai bordar. Aí lá na máquina, tá vendo? Ele vai fazer o quadrado total que vai bordar. Pra eu saber se não vai passar do que eu preciso. Depois que eu terminar de fazer e tiver certinho. Que é esse mesmo lugar que vai bordar. Eu vou dar um ok. Aí se tiver tudo certo. Eu vou clicar aqui em bordado. Aí ele vai me dar as opções. Quantos minutos que gasta pra fazer cada parte. As cores. Geralmente quando é assim eu não mudo de cor. Vai ser uma cor só de linha. E aqui vai me mostrando as etapas do bordado, tá? O bordado todo tem 4.018 pontos. E gasta um total de 8 minutos pra bordar. Nessa velocidade que tá. Que me parece que o meu tá na velocidade maior. Depois eu faço um vídeo mostrando como você regula a velocidade. Da sua máquina. Então aqui agora eu vou... Já tá aqui tá tudo certo. A linha eu já coloquei. Pra começar o bordado agora é só eu... Abaixar a alavanca, tá vendo? Aí vai ficar verdinho aqui. Aí apertei. Ele vai dar o primeiro passo. Que é contornar onde que tem que colocar o tecido. Bom, ele já fez a marcação do ursinho. Eu vou usar esse tecido aqui, ó. Para fazer o ursinho. Então eu vou levantar aqui a alavanca. Eu faço assim, tá? Tem gente que prende o tecido com fita crepe. Ou alfinete. Eu não faço isso. Eu posiciono. Olha se tá cobrindo toda a parte que foi marcada. E eu seguro com a mão. Que aí eu vou deixando esticadinho. E eu vou vendo qualquer coisa. Eu paro a máquina. E dá tempo de arrumar, tá? Depois que eu posicionar. Eu vou baixar a alavanca. E vou segurando aqui. Não é o melhor jeito. Eu acredito que até tem outros jeitos mais fáceis e melhores, né? Mas para mim esse aqui é o jeito que dá mais certo. Aí vocês tem que ir testando e adaptando aí. Do jeito de vocês. Olha, marcou. E prendeu o tecido, né? Agora eu vou cortar aqui rente do lado de fora. Não muito rente. Mas não deixa muito tecido também não. Para poder voltar para a máquina e fazer a próxima etapa. Gente, pronto. Já recortei. Agora eu vou encaixar o bastidor aqui novamente. E vou olhar qual que é o próximo passo. E onde que eu olho isso? Bem aqui na máquina, ó. Do lado. Aqui ela tá me mostrando. Que agora vai gastar cinco minutos para fazer o contorno, o acabamento aqui do ursinho, certo? Aí depois vem as próximas etapas. Que provavelmente vai ser o aplique do coraçãozinho. Então, é só a gente baixar a alavanca e apertar aqui o verde. Geralmente ele passa um ponto zigue-zague para prender melhor o tecido. Aí depois ele vem fazendo um ponto cheio, que é o acabamento da matriz. Olha, ele já tá fazendo o ponto de acabamento. Prontinho, gente. A parte do ursinho já foi feita. Deu uma enrugadinha aqui. Mas, na hora que eu colocar o coraçãozinho, vai arrumar. Desculpa, tá um pouco escuro, mas eu não... A minha máquina, acho que ela não tá num ponto legal. Mas vai dar para vocês verem como que é feito. Agora a gente vai para a outra parte, que é o coraçãozinho. Que tem no meio do ursinho. Encaixei de novo. Eu não vou mudar a linha, vai ser essa mesmo. E aqui está, ó. Agora é a vez do coraçãozinho. Ele vai fazer a mesma coisa. Eu vou apertar ali, vou baixar. Ele vai marcar onde que é para eu colocar o tecido. Agora eu peguei um retalho. É bom guardar os retalhos, gente. Serve muito. E eu vou colocar dobrado para não dar muita sombra. Aí eu venho aqui em cima do coraçãozinho. E vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou tirar, vou recortar o excesso. E colocar para bordar. Que vai ser a parte final desse bordado. Bom, gente. Agora é só eu colocar o bastidor na máquina novamente. Para ele fazer o ponto em volta do coraçãozinho todo. Aí assim terminamos o bordado. Então, gente. Eu espero que tenha ajudado quem está começando e que ainda está com dúvida. E peço a vocês que compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no meu canal. E também deixem seu like. Porque assim meu canal crescendo. Eu vou poder fazer mais vídeos para vocês sobre bordado. Sobre costura. E outras coisas mais de artesanato. Já estamos terminando. Desculpa, o vídeo ficou um pouco longo. Mas é porque eu queria mostrar bem direitinho para vocês. Um grande abraço. E já vamos terminar. E eu mostro como ficou. Até mais. Gente, rapidinho. Aqui, ó. Bordado finalizado. E aqui está o ursinho em aplique. Esse é um aplique mais fácil, né? Aí depois com o tempo vocês vão aprendendo uns outros mais elaborados. Até mais. Um beijão. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau.